Fala galera da Holanda Rede, tudo bem? Aqui é a professora Luana Yensen de Língua Portuguesa e Redação. Hoje trago uma dica especial para vocês sobre redação. Vamos conversar um pouquinho sobre as cinco competências que são avaliadas no momento da escrita do texto. Vamos começar então com a competência número um, ela é relacionada às normas gramaticais da língua portuguesa, do uso da língua. O que significa isso? É o uso correto, por exemplo, de concordância, regência verbal, colocação pronominal, utilização da crase, pontuação, acentuação. Isso significa as regras gramaticais de uma maneira geral. Mas, neste item também é avaliado de vocês, por exemplo, a ideia da estética do texto. O que isso significa? A quantidade excessiva de rasuras, por exemplo, a correta translineação, ou seja, quando você está escrevendo a palavra e precisa separar e voltar para a próxima linha. Então é necessário ter a atenção. Lembrando ainda que isso significa respeitar as margens propostas pela folha. Há um espaço específico a ser utilizado, certo? Vamos trabalhar então em relação à competência número dois? Competência número dois vai exigir o seguinte de vocês. Ela trata sobre a correta compreensão da proposta e desenvolvimento deste tema a partir da estrutura dissertativa argumentativa. O que significa tudo isso, professora? Olha só. Primeiro de tudo, compreender o que está sendo pedido. Então é preciso estar atento à leitura da proposta de redação. Circular as palavras-chave para compreender, por exemplo, se temos um problema claramente dito, ou ainda se é um tema positivo, subjetivo, se está exigindo algo em especial para vocês. Se é apenas uma afirmativa ou uma pergunta, e aí alguns detalhes são importantes. Por exemplo, se há a palavra motivo ou causa, que significa por que isso está acontecendo. Ou ainda se aparecer a expressão efeitos, que leva a ideia de consequências. Tudo isso são palavras que irão expressar o que você precisa desenvolver no texto. Atenção especial também para algumas conjunções. por exemplo, com o uso do OU. Ela é uma conjunção alternativa. Então significa que você não pode ficar em cima do muro. É preciso escolher um lado e defendê-lo. Além disso, ainda nesta competência, será avaliado se você seguir o padrão da tipologia dissertativa. A ideia que traz o texto com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que ainda respeitando que esta introdução apresente o tema, tenha tese que você vai defender, que o desenvolvimento seja de fato a comprovação da tese que você escolheu e que esta conclusão, o fechamento do texto, traga de fato uma proposta de intervenção, de como solucionar este problema. Ainda nesta competência, cuidado especial, justamente como esse texto será escrito, ou seja, em prosa. É preciso organizar a redação em parágrafos. Por exemplo, um texto escrito em versos gerar direto a nota zero. Então, atenção nesta competência. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a competência número 3? Ela relaciona como você consegue juntar informações, dados, a partir de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver o texto. Ou seja, essa competência olha em especial os seus argumentos, qual é o conteúdo, quais são as estratégias que você utiliza. Por exemplo, conseguir utilizar no mesmo texto, em parágrafos diferentes, um dado estatístico ou uma citação que pode ser literária, filosófica ou de um programa jornalístico, trazer quem sabe ainda uma comparação. Você pode explorar dados da história, da geografia, trazer dados estatísticos de pesquisas, podem ser relacionados, por exemplo, a medicina ou a economia. Então, por isso a importância ao termo diferentes áreas do conhecimento. O avaliador espera que você consiga explorar tudo o que foi aprendido em sala de aula na redação. Lembrem que apesar de parecer muitas linhas, 30 para escrever, na verdade são poucas linhas, porque é necessário dizer muito, relacionar diferentes conteúdos neste espaço. E ainda que este conteúdo seja relacionado à sua tese. Porque muitas vezes o aluno utiliza uma citação maravilhosa, mas que não tem nada a ver com o assunto que ele está tratando. Então, isso significa relacionar as ideias com a sua opinião. Entendido? Então, argumentação, competência número 3. Vamos observar agora como funciona a competência número 4? Ela é específica para os mecanismos coesivos. O que significa isso? É como eu mantenho as relações de sentido entre as frases, os períodos do parágrafo, e depois entre os próprios parágrafos. Então, é necessário que você lembre que cada parágrafo, na verdade, é um mini texto. Então, eu preciso ter coesão entre este parágrafo, as orações que formam este parágrafo, e depois entre um parágrafo e outro. Por isso, explorar as conjunções, locuções conjuntivas, adverbios, o uso de pronomes sinônimos, para que você tenha um vocabulário expressivo sem repetir tantas palavras. E, ao mesmo tempo, também cuidar para não repetir excessivamente apenas uma conjunção ou um pronome. Essa competência quer cuidar se você também tem um vocabulário expressivo diferenciado e que mostre diferentes usos de sinônimos. Entendido? Vamos, então, à nossa querida competência número 5. Aquela que tantos candidatos têm medo. Nada mais é do que propor uma proposta de intervenção. Vocês apresentaram um problema, desenvolveram, e agora é preciso resolver. Para ganhar os 200 pontos nessa competência, você precisa ter atenção e responder algumas perguntas essenciais. Primeiro, o que é preciso fazer? Qual é a ação, afinal de contas? Segundo, quem é o agente? Quem vai fazer essa ação? Terceiro, como ela será feita? Como será desenvolvida? Quarta, por quê? Quais são os seus efeitos? O que a população vai ganhar, por exemplo, com isso? E ainda, para finalizar, é preciso detalhar uma dessas respostas. Lembrando que detalhar significa explicar um desses agentes. Seja a ação em si ou como será feita, não basta apenas dizer conscientizar ou fazer campanhas mediáticas. Mas como isso será feito? O que será utilizado? Qual é o público-alvo? E aí, muitas vezes, pode aproveitar para fazer, por exemplo, uma citação final para fechar a ideia. Certo? Lembrando que o texto é toda uma sequência coesa e coerente. Então, a finalização da nota depende do desenvolvimento da sua tese e da sua argumentação. Espero que eu tenha ajudado. Boa escrita e até a próxima dica! Tchau, tchau!